Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à quinta aula de conjuntos para o Enem. Já que você conhece todas as regiões de três conjuntos, agora eu vou te mostrar como funciona o bote-tira para três conjuntos. Vem cá que eu vou te mostrar. Para que a gente consiga realmente aplicar essa técnica, é bom que a gente consiga identificar as nove regiões que eu coloquei aqui na tela para vocês. Então, a primeira região é a região que representa o conjunto A. Então, A é toda essa região aqui. Lembra que é essa região. A região que representa B é essa aqui todinha. Está lembrado, né? A que representa C é essa daqui todinha. Está certo? A que representa a interseção de A com B. A interseção de A e B é essa região aqui. A região de A que representa a interseção entre A e C é essa aqui completa. Está certo? B e C é essa daqui completa. A, B e C é esse miolinho aqui do meio. Nenhum é aqui fora. E total é tudo, né? Total é a junção de todo mundo aqui para chegar no total. Perfeito? Então, já que você lembrou aí dessas regiões, a gente vai tentar aplicar aqui com vocês o bote-tira. Lembre que eu disse a vocês, quando a gente enfrenta três conjuntos, na maioria das vezes, a pergunta que a questão nos traz é quem é o total de elementos. E para saber esse total de elementos, a gente vai ter que usar uma técnica chamada bota e tira, que você já viu aí para dois conjuntos. Como é que funciona para três conjuntos? Olha só. Eu vou começar botando tudo que está em A. Somando tudo que está em A. Então, eu vou colocar o pessoal que está nessa região, colocar o pessoal dessa região, dessa região e dessa região. Coloquei todo mundo que está em A. A minha intenção é chegar no total. Então, já coloquei todo mundo que está em A, agora eu vou colocar todo mundo que está em B. Coloca todo mundo que está em B. Então, para colocar todo mundo em B, eu vou colocar esse pessoal daqui, vou colocar esse pessoal daqui, vou colocar o pessoal daqui e daqui também, porque todos eles estão no conjunto B. Coloquei todo mundo que está em A, coloquei todo mundo que está em B, e agora eu vou colocar todo mundo que está em C. Então, coloca todo mundo que está em C. Coloca esse pessoal que está em C, coloca esse aqui que está em C, coloca esse que está em C e coloca esse que está em C. Qual foi o problema? Quando eu coloquei todo mundo de A, coloquei todo mundo de B, coloquei todo mundo de C, acontece que várias interseções passaram a se repetir. Então, a gente vai fazer do mesmo modo que a gente fez lá no bote-dira para dois conjuntos. A gente precisa retirar a interseção. Então, eu vou começar tirando a interseção de A com B. Lembra que A e B é essa região aqui, A e B é essa região, e na hora que eu retiro a interseção de A e B, sai um tracinho desse aqui e sai um tracinho desse, porque a região que representa A e B é essa região completa aqui, perfeito? Então, vamos lá, a gente vai retirar um tracinho de A e vai retirar um tracinho de B, porque nós acabamos aqui retirando da interseção. Retiramos a interseção A e B. Só que, apesar de ter retirado a interseção de A e B, a gente não conseguiu ainda chegar no total. Veja que ainda tem coisa repetida. Tem coisa repetida aqui, tem coisa repetida aqui, tem coisa repetida aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou também retirar a interseção que está em A e C. Qual é a região que está em A e C? A e C é essa região aqui completa, pessoal. E eu vou precisar retirar um daqui, desse pedacinho, tirar um desse pedacinho aqui, e vou tirar um também desse pedacinho aqui, certo? Então, A e C, tirei a região que representa a interseção de A e C. Tirei aqui, né? Desse pedaço aqui. E, mesmo assim, eu continuei com repetições aqui nessa interseção. Por isso que eu vou retirar novamente, agora, vou retirar aqui, vou retirar a interseção B e C. O que é que vai acontecer na hora que eu for retirar essa interseção B e C? Lembra que B e C é essa região, então, eu vou tirar um tracinho daqui, e vou tirar um tracinho daqui. Eita, o que foi acontecer? Eu tirei tanto a interseção, eu retirei tanto agora, que, ao retirar três vezes, esse meio aqui acabou ficando sem nada. Agora que esse meio ficou sem nada, eu preciso repor, eu preciso colocar alguém de volta. Eu não posso deixar esse meio sem nada. Para chegar no total, eu preciso desse meio. Mas essa região central aqui, ela representa a região que contém a interseção de A, B e C. Todo mundo que está em A, em B e em C ao mesmo tempo. Então, eu vou botar essa região para poder preencher esse pedacinho aqui do meio que tinha acabado de sumir. E, finalmente, para chegar no total geral, eu vou simplesmente pegar o pessoal que está aqui fora, e vou colocar o pessoal que está aqui fora. Quando eu fizer isso, eu acabei chegando no total. Veja que todas as regiões agora estão riscadas. E aí, eu acabei chegando ao total. E, para a gente memorizar aí essa técnica do bote-tiro, o que é que você vai fazer? bota tudo que está em A, bota tudo que está em B, bota tudo que está em C, retira o que está em A e B, retira o que está em A e C, retira o que está em B e C, bota tudo que está na interseção aqui, bota tudo que está fora e chega no total, igual ao total. A regra é bota, 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 tira, 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 bota, bota igual ao total. De novo, pessoal. Bota, 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 tira, 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 bota, bota igual ao total. Mais uma vez, só para encher o saco de vocês. Bota, 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 tira, 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 bota, bota igual ao total. Eu vou aqui mostrar para vocês uma situação que a gente vai preencher e eu vou te mostrar que eu vou chegar nesse resultado sem precisar efetuar esse preenchimento. Eu vou começar com o preenchimento, mas eu vou te mostrar que a gente tem como economizar tempo usando essa técnica do bota e tira, perfeito? Então, vamos supor que a gente tem aqui uma situação em que 50 pessoas consomem o produto A, 40 consomem o produto B, 30 consomem o produto C, 20 consomem A e B, 15 consomem A e C, 10 consomem B e C e 5 consomem A, B e C. Vamos botar aqui 20 e não consomem nenhum e eu quero saber o total. Normalmente, como é que a gente faz para preencher isso aí? Normalmente, pessoal, a gente começa a preencher esse diagrama da interseção mais específica, ou seja, a gente vai começar desse meinho aqui, né? Então, as pessoas normalmente começam colocando aqui 5, né? 5 pessoas que representam A, B e C e aí eles sobem. Vamos agora para a região B e C. B e C tem 10, B e C é essa região completa, já tem 5, para completar os 10, falta 5, né? A gente já usa essa informação aqui. Vamos agora essa informação, que A e C tem 15, então em A e C tem 15, já tem 5 aqui, está faltando 10. Lembre-se de descontar, certo? A gente não pode estar colocando o 15 direto aqui, porque se a gente colocar o 15 direto aqui, a gente está confundindo as regiões, porque essa região aqui é a região que está somente em A e C e a gente não tem aqui o somente, a gente tem A e C. A e C é 15, então essa região completa aqui é 15, por isso que a gente tem que descontar. Para A e B são 20, né? O A e B, essa região aqui completa é 20. Já tem 5, está faltando 15 para completar os 20. Aí agora C, C é 30, né? C é 30, já tem 10, 15, já tem 20, já tem 20 aqui, está faltando 10 para completar os 30, né? Que a gente tem em C. Em B tem 40, então 40 já tem 5, já tem 5, já tem 10 aqui, 10 com mais 15 aqui dá 25, né? 10 com 15 dá 25, já tem 25. 25 para chegar em 40 está faltando 15, né? Para chegar em A, A tem 50, A tem 50, eu vou precisar completar os 50 aqui, já tem 15 com 5, já tem 20. 20 com 10 dá 30, 30 para chegar em 50 falta 20, né? Tem 20 aqui também em nenhum, tem 20 aqui fora e agora a gente vai chegar no total. Como é que a gente faz para chegar no total? Olha só. Em A, a gente viu agora que em A já tem 50, então já tem 50 aqui em A, 50 com 5, 55, 55 com 15 dá 70, 70 com 10 dá 80, 80 com 20 dá 100, né? Então o total de pessoas aqui é 100 pessoas. Agora, mesma coisa, eu precisaria ter feito toda essa confusão, todo esse preenchimento para chegar nesse total de 100? Não, não, né? O que é que eu precisaria ter feito? Simplesmente ter aplicado o bota e tira. E como é que a gente faz para aplicar o bota e tira? Bota tudo que está em A, 50, bota tudo que está em B, 40, bota tudo que está em C, 30, retira o que está na interseção de A com B, 20, retira o que está na interseção de A com C, 15, retira o que está na interseção de B com C, 10, coloca o que está na interseção dos três, 5, coloca o que está em nenhum, que está fora, 20, e isso vai ser igualado ao total. Lembra? bota, 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 tira, 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 bota, bota, é igual ao total. Bota, 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 tira, 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 bota, bota, é igual ao total. Veja que 50 mais 40 dá 90, 90 com 30 dá 120, 120 menos 20 dá 100, 100 menos 15 dá 85, 85 menos 10 dá 75, 75 mais 5 dá 80, 80 mais 20 dá 100. Chegamos no 100 sem ter que preencher esse diagrama. Então essa técnica do bota e tira é exatamente para evitar o preenchimento do diagrama. Lembra que quando você tiver três conjuntos, a técnica é bota tudo que está em A, bota tudo que está em B, bota tudo que está em C, retira A e B, retira A e C, retira B e C, coloca A, B e C, coloca o povo que está em Nenhum, está no lado de fora, e isso vai ser igual ao total. Então bota, 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 tira, 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 bota, bota, igual ao total. Bota, 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 tira, 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 bota, bota, igual ao total. Perfeito, pessoal? Então vem cá que eu vou te mostrar uma questão, vou te mostrar como aplicar isso aqui numa questão, tá certo? Estilo Enem. Vamos lá. Então pessoal, eu trouxe a questão 46 aqui para a gente, o nosso material. Vamos dar uma olhadinha aqui nela. Em uma enquete no Centro Olímpico, foram entrevistados alguns atletas e verificou-se que 300 praticam natação. Eu vou colocar aqui o conjunto N, certo? De natação. Já vou colocar aqui 300, tá certo? 250 praticam atletismo, vou colocar aqui A de atletismo como sendo o próximo conjunto. 250 pessoas. 200 praticam esgrima. É de esgrima. 200 aqui praticam esgrima, perfeito? Além disso, 70 praticam natação e atletismo, N e A. Vou colocar 70 aqui agora. 65 praticam natação e esgrima, então N e E, natação e esgrima, ficam 65. E 105 praticam atletismo e esgrima. Então atletismo e esgrima, 105, estou colocando aqui para vocês. 40 praticam os três esportes, então natação, atletismo e esgrima são 40. Finalmente, nenhum dos esportes são 150 atletas, 150 pessoas, não é verdade? E aí a gente está interessado em descobrir quem é o total. Está aí a pergunta, né? Nessas condições, o número de atletas entrevistados foi de quanto? Foi o total, que a gente vai colocar X aqui, quem não sabe, bota X, né? Por enquanto, perfeito. É muito importante nesse momento que você lembre do bota e tira, né? Conseguimos identificar todas as nove regiões e agora a gente quer usar o bota e tira. Vocês lembram como é que a gente faz? Lembra? Bota, 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 tira, 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 tira que eu vou tirar 105 eu vou tirar 40 eu vou colocar 150 eu vou colocar para chegar no final no total que é x perfeito então vamos lá 300 mais 250 da 550 550 mais 200 da 750 então vamos colocar aqui 750 aí ó 70 com 65 da 135 135 com 105 na 240 então menos 240 aqui 40 mais 150 da 190 mais 190 estudo vai ter que dar x né então vamos lá 750 menos 240 eu gosto de fazer assim 700 menos 200 dá 500 50 menos 40 dá 10 então 510 750 menos 240 dá 510 mais 190 é igual a x 500 com 100 600 610 com mais 90 700 então x é igual a 700 e o número total de entrevistados é 700 isso está na alternativa letra letra c a alternativa correta é a letra c uma coisa que queria assim mencionar pra vocês é que a gente às vezes trabalha sem necessidade eu escrevi essa lateral que essa coluna aqui pra vocês só pra que vocês pudessem visualizar de uma forma mais enfática mas na hora que você está fazendo o enem todo o tempo que você poder economizar é muito bom então o qual o conselho que eu dou pra vocês vocês poderiam a medida que vocês estão lendo aqui já anunciado vocês identificarem se vocês vão colocar ou tirar aquele dado por exemplo quando você começa a ler e ver em uma enquete quando o centro além foram entrevistados alguns atletas e verificou-se que 300 praticam natação lembre que quando o conjunto está sozinho a gente sempre faz o que com ele a gente coloca e adiciona então na tua cabeça que já pode chegar aqui inclusive na prova já pode colocar um mais em cima sem ter que escrever isso aqui sem ter que perder tempo escrevendo isso aqui então chega em 13 já bota mais chega em 250 já bota mais chega em 200 chega em 200 aqui já bota mais chega em 70 aqui já bota menos chega em 65 a bota menos inclusive se você tiver habilidade para fazer essas contas já na cabeça já uma vez só se mete não já fazendo essa conta na uma vez só olha só se você quiser né chegasse e faz 300 mas 250 550 mais 200 750 750 menos 70 680 menos 65 615 menos 105 510 mais 40 560 550 mais 150 700 chegamos em 700 menos então se você tiver habilidade você já vai colocar aqui em cima o que você vai fazer com esse dado você vai colocar você vai tirar você vai botar você vai tirar volto mais volto menos que a gente já pode fazer a conta sem ter que escrever isso aqui eu escrevo porque é bom visualizar o dado mas você tem uma experiência um pouco maior você já pode economizar tempo fazendo isso perfeito pessoal vamos ver mais uma questão aqui bora vem cá nós vamos resolver agora a questão do número 45 do nosso material está certo e fala assim analisando os conteúdos nos quais os alunos possuem maiores dificuldades de aprendizagem em escola com 500 alunos percebeu-se que 208 tem dificuldades em matemática eu vou colocar logo em visão aqui do conjunto em de matemática e vou colocar aqui 208 perfeito 208 alunos tem dificuldades em matemática 198 em português colocar o conjunto p de português agora com 198 alunos 154 dificuldades em física então f de física 154 alunos 62 em matemática e física então m e f matemática e português 52 em matemática e português 52 perfeito e 20 tem dificuldade nas três disciplinas tanto em matemática quanto em português quanto em física nós temos aí 20 alunos contundados nas três está faltando a região nenhuma né pessoas que não têm dificuldade nessas matérias mencionadas e está faltando o total o total a gente viu lá em cima que o total é uma escola de 500 alunos vamos para o comando agora por esse viés o número de alunos que não têm dificuldades em nenhuma das disciplinas é de então a pergunta dessa questão é a região nenhuma que a gente vai chamar de x isso que a gente não sabe quem é ela a gente vai tentar descobrir agora mais uma vez vamos lembrar aí como é que a gente aplica o bote tira conseguimos identificar todas as regiões e o bote tira é só lembrar né bota 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 tira 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 bota bota igual ao total simbora fazer simbora a gente vai começar aqui colocando 208 mais 28 28 mais 198 mais 154 menos 62 menos 38 menos 52 mais 20 mais x é igual ao total então é isso que a gente está tentando encontrar aqui esse x simbora fazer conta agora então vamos lá devagarzinho uma coisa importante vocês podem fazer aqui para economizar é o seguinte procurar finais parecidos para efetuar logo a subtração por exemplo o 198 ele já termina em 8 perfeito e o 38 também termina em 8 então se você quiser já economizar tempo essa conta que é mais fácil de ser feita né 198 menos 38 quanto é 198 menos 38 98 menos 38 dá 160 então se você quiser já economizar essa conta que já dá 160 perfeito então tá aqui 160 então ficamos com 208 mais 160 aí aqui ó outra coisa que também dá pra gente fazer mais rápido 154 aqui ó 154 aqui com menos 52 aqui ó se você tem 154 e retira 52 e fica com 102 né ó 102 não pode fazer isso porque 54 menos 52 dá 2 né perfeito dá pra gente fazer isso e aqui dá pra gente adiantar também ó menos 62 mais 20 menos 62 mais 20 dá menos 42 mais x é igual a 500 a gente fez todas essas contas aí porque a gente já pode adiantar alguma coisa perfeito bom aqui a gente vai o seguinte ó veja que esse final também bate com esse final aqui 102 termine 2 e 42 também termine 2 a gente pode fazer o seguinte ó 208 com 160 é 368 e aqui ó 102 menos 42 100 menos 40 dá 60 2 menos 42 dá 0 dá 60 né então mais 60 368 mais 60 mais x tem que dar 500 perfeito juntando esses dois aqui a gente chegou em 368 e juntando esses dois aqui a gente chegou em 60 então 368 mais 60 dá 428 428 mais x tem que dar 500 o x no caso vai ser 500 menos o 428 então nosso x vai ser 72 então chegamos aí pessoal na resposta então a quantidade de pessoas que não tem dificuldade nenhuma dessas matérias mencionadas é 72 a alternativa correta aqui a letra b e perceba que nós usamos a técnica para resolver essa questão você viu como é importante a gente saber essa técnica é muito interessante que você saiba essa técnica para que você possa apressar a tua resolução então pega aí o nosso pdf a gente tem mais uma bateria de questões para que você possa resolver então resolve aí as questões referentes ao assunto do bote tira para três conjuntos e assim que você tiver bem confortável com essas questões você pode passar adiante caso você se engancha em alguma questão que você não consiga resolver usa o espaço nos comentários para a gente não é coloca tua dúvida aí que a gente tem o maior prazer em resolver essa dúvida pra você interessa dúvida pra você perfeito então treinei as questões de bote tira para três conjuntos e a gente se encontra na próxima aula beleza até mais a gente se encontra na próxima aula beleza